Música Oi meus amores Bem, com vocês, com os mais lindos da minha vida Com os mais lindos da minha mão Bom gente, o vídeo de hoje Então é um vídeo que bastante gente me pede até Porque tem curiosidade sobre o assunto Na verdade, muita gente tem dúvida sobre o assunto Que é mais um pouquinho sobre a faculdade de estética e cosmética Eu recebo bastante mensagem no face, recebo e-mail E o pessoal sempre fala Grava mais vídeos da faculdade Que eu tenho dúvida sobre isso, isso e isso Então, hoje eu vim aqui gravar um videozinho pra vocês Pra contar mais um pouquinho sobre a faculdade de estética Mas, na verdade, esse vídeo vai ser um pouco mais específico Em um determinado assunto A maioria de vocês que tá aqui no canal e me acompanha Há algum tempo já sabe Eu faço faculdade de estética e cosmética Que é o curso superior de tecnologia em estética e cosmética O que as pessoas mais tem dúvida e me perguntam É que elas não sabem se compensa pra elas fazer uma faculdade de estética O curso tecnólogo Ou se elas vão pro técnico Que é um curso um pouco mais curto Então, nesse vídeo eu vou tentar esclarecer Algumas coisinhas pra vocês a respeito da faculdade E algumas diferenças do curso tecnólogo pro curso técnico E eu espero poder ajudar vocês a tomarem alguma decisão Vou falar aquilo que eu acho que é bom em cada um dos cursos Vou tá dando realmente a minha opinião aqui pra vocês Tá ok? A primeira coisa, gente, que eu acho que eu tenho que esclarecer aqui no vídeo Porque muita gente realmente confunde É que o curso tecnólogo, ele é um curso superior Ele é uma graduação E o curso técnico, não O curso técnico é um curso que não é nível superior Mas uma outra dúvida também que as pessoas têm bastante É com relação ao bacharelado e ao curso tecnólogo Muita gente acha que só o bacharelado é curso superior Que é graduação E na verdade não é assim, gente Tem bastante informação errada na internet Eu vejo vídeos de meninas que fazem o curso bacharelado A faculdade que tá lá especificada como bacharelado em estética E elas fazem isso e acham que o tecnólogo não é curso superior E eu já vi isso em vídeo Então tem que tomar bastante cuidado com essas informações Que acabam circulando por aí e que não são verdadeiras Existem três níveis de graduação Que é considerado como curso superior Que é a licenciatura, o bacharelado e a tecnologia Que são os cursos tecnólogos Essas três modalidades são cursos superiores Você vai fazer uma graduação nessas três modalidades E pra você fazer essa graduação Você precisa ter concluído o seu ensino médio Certo? Então bacharelado, licenciatura e tecnólogo São os três superiores O que tá regulamentado lá, gente No Ministério da Educação É o curso superior de tecnologia em estética e cosmética Então o correto é utilizar o termo de tecnólogo Então é o curso superior, mas de tecnologia Algumas faculdades utilizam o termo bacharelado Eu não sei se é errado eles colocarem lá como bacharelado em estética Mas algumas faculdades colocam como bacharelado E prolongam o tempo do curso Quatro anos, por exemplo Mas, gente, na grade curricular Das faculdades que oferecem bacharelado E das faculdades que oferecem tecnólogo É a mesma grade curricular Você vai estudar absolutamente a mesma coisa A principal diferença do bacharelado pro tecnólogo É que no tecnólogo você vai ter um tempo menor de curso Mas você vai estudar as mesmas matérias do bacharelado Só que no tempo menor E as matérias vão ser passadas de um jeito mais rápido Entende? Tem muito mais matéria num período curto de tempo Então é um curso mais corrido Que acaba até sendo um pouco mais cansativo Do que um curso bacharel Mas as matérias são as mesmas, gente Então a gente acaba estudando muita coisa Em uma aula só, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona Por isso que o tecnólogo Ele tem um período mais curto E também porque, gente, o tecnólogo Ele é um curso muito focado na prática, né? As pessoas que entram pra fazer um curso tecnólogo Já sabem naquilo que querem atuar Elas já têm alguma noção maior Já têm praticamente certeza de que é aquilo que elas querem exercer de profissão Então o curso é mais rápido E é um curso super prático O bacharelado também tem prática Mas é passado com um pouco mais de calma De tranquilidade Então o tempo é estendido também Mas as matérias, gente As matérias básicas da área da saúde Porque estética é um curso que está dentro da área da saúde Então as matérias básicas que todo curso da área da saúde tem Anatomia, fisiologia, bioquímica Todas essas matérias A gente também tem E o bacharelado também tem O curso técnico, gente É... você não precisa ter terminado o ensino médio, por exemplo Pra começar no curso técnico E você vai fazer ele num período bem mais curto de tempo Que é mais ou menos um ano Você vai aprender a fazer as mesmas técnicas Que uma pessoa que está fazendo a faculdade Vai aprender? Está aprendendo? Sim Você vai aprender a executar várias técnicas Que a gente que está fazendo o curso superior também Executa Só que algumas partes das teorias Não são muito aprofundadas E o curso é realmente bem mais focado na técnica Como o próprio nome já diz Mas qual que é a principal, principal, principal Diferença no meu ponto de vista Do curso tecnólogo Para o curso técnico No curso tecnólogo, gente Se você quiser fazer uma pós-graduação depois Fazer especializações Um mestrado, um doutorado Você pode estar fazendo Você pode ter publicações Você pode vir a dar aula na faculdade Você tem a sua opção de expandir mais os seus estudos Coisa que o técnico já não te oferece Se você faz um curso técnico Você não pode fazer uma pós-graduação Um mestrado Não pode pegar uma aula numa faculdade, por exemplo Porque você precisa de uma graduação Então, na minha opinião A faculdade de estética e cosmética Vale a pena? Gente, com absoluta certeza Eu acho que qualquer estudo que você tem Qualquer coisa que você corra atrás E se aprofunde mais É válido É conhecimento seu E que ninguém te tira Então eu acho que quanto mais aprofundado Você puder estudar a respeito de um assunto Quanto mais a fundo você for Melhor pra você Melhor pro seu futuro Mas isso não quer dizer Que se você fizer um curso técnico Você não vai se dar bem no mercado de trabalho Porque lá você vai aprender técnicas bacanas também Mas a faculdade com certeza Vai te dar um embasamento maior Vai te dar uma fundamentação um pouco maior Mas o curso técnico é um curso muito bacana também Mas é claro que você não vai ter Toda a base que você tem na faculdade Muita coisa vai ser deixada pra trás Então na faculdade a gente não aprende Só a técnica daquilo ali que a gente tá fazendo A gente vai aprender Todo o corpo humano Toda a fisiologia do corpo humano A gente já tem noções de psicologia Tem noções de administração São matérias assim Que quando a gente para pra pensar Fala assim Poxa, mas o que isso aqui tem a ver com a estética? E tem Então ali é super completo Sabe? Na faculdade vai abranger Tudo o que você realmente precisa De um jeito super completo Pra você ser um bom profissional Né gente? Porque como é um curso da área da saúde Os profissionais, né? Os esteticistas Eles vão atuar mexendo com o bem-estar daquela pessoa Tentando promover o bem-estar pra aquela pessoa Melhorar a qualidade de vida Deixar a pessoa mais feliz Resolver aquela disfunção Então você precisa realmente saber Se aquilo que você tá fazendo Você tá fazendo da maneira correta Você precisa saber a composição correta de um produto Você precisa entender a localização dos músculos Né? Como que funciona tudo isso Pra você não causar um problema maior na vida da pessoa Né gente? Já imaginou a pessoa deitar lá Com o rostinho pra você Entregar ali os seus cuidados E você passar algum produto que não era Compatível com a pele dessa paciente Ou você fazer alguma massagem de um jeito errado E prejudicar ainda mais essa pessoa Enfim, várias outras coisas, né? Você mexer com um ácido E não saber manipular esse ácido da maneira correta Isso pode causar danos muito grandes Na vida daquela pessoa E na sua vida também Que vai ter que arcar com as responsabilidades Desses danos causados Além do peso na consciência que você vai ficar Com certeza Eu super recomendo a faculdade pra vocês Mas não desmereço em um momento algum curso técnico Acho que ele tem suas vantagens É realmente um curso mais rápido Mas ele te limita a algumas outras coisas Que nem eu falei pra vocês anteriormente Outra coisinha que eu queria conversar com vocês também Gente, é o seguinte Apesar de ter uma lei Que lá no Ministério da Educação Que diferencie o tecnólogo do técnico Falando as coisas que o tecnólogo pode fazer E as coisas que o técnico de estética pode fazer Pra que ela realmente seja efetiva Pra que haja realmente uma diferenciação Das pessoas que fizeram uma faculdade Um ensino superior Pra as pessoas que não fizeram esse ensino superior Essa graduação Pra que isso seja efetivo A gente precisa de um conselho nosso Infelizmente a estética ainda não tem um conselho próprio O nosso conselho é vinculado ao de biomedicina Mas digamos que biomedicina não vai ter um interesse muito grande Em lutar por nossos interesses Por aquilo que o pessoal da estética busca Então a gente quer um conselho só nosso A gente tá lutando por isso Eu até fiz um vídeo do mutirão de regulamentação Que a gente fez aqui em Maringá E foi muito bacana Quem não viu eu deixo o link aqui abaixo pra vocês Mas foi bem legal E a gente foi às ruas pra pedir uma regulamentação Porque também gente Tem muitas pessoas hoje em dia por aí Que às vezes fazem um curso de um ou dois dias De alguma massagem Alguma coisa assim E abrem alguma coisa pra elas Ou vão atender as pessoas fazendo massagem e tal Mas não fazem da maneira correta Isso pode acabar prejudicando com certeza A pessoa que tá recebendo essa massagem De alguém que não sabe exatamente aquilo que tá fazendo Que não se aprofundou no assunto Que não estudou muito pra executar Aquela determinada função Então se a gente tivesse um conselho pra lutar por nós Esse conselho iria lá e ia falar Olha, você não pode executar determinada tarefa Determinada função Quem pode fazer isso daqui é o profissional tecnólogo Quem fez um curso superior e tal Ou se não chegar Só o técnico que pode fazer isso aqui O técnico e o tecnólogo Se você não fez nenhum desses dois cursos Você não pode Vai regulamentar isso daí também Vai ter realmente como impor aquela condição ali Aproveitando a deixa Já que eu tô falando, né? Desse negócio de regulamentação e tudo mais No dia 9 de julho, gente O nosso projeto de lei pra regulamentação Ele foi entregue pela deputada Soraya Santos E tá aguardando a aprovação Só que pra esse projeto ser aprovado E a gente ter o nosso conselho A nossa regulamentação A gente precisa que mais deputados apoiem esse projeto E pra que isso cresça cada vez mais A gente consiga regulamentar Nós fizemos um abaixo-assinado Porque a gente precisa de uma quantidade Bem grande de assinaturas E eu queria pedir ajuda de vocês Aqui nesse vídeo Né? Quem me assiste Mesmo que você não seja esteticista Qualquer pessoa pode assinar E eu vou deixar o link aqui pra vocês Tá ok? É bem facinho, gente É rapidinho de fazer Então eu espero que vocês Deem uma forcinha aí pra gente Então se vocês que estão aqui assistindo Puderem clicar nesse link aqui E assinar o abaixo-assinado lá Vai ajudar bastante a gente Porque são poucas assinaturas ainda E tem um número mínimo Então vamos lutar, né? Pra que a gente consiga um conselho nosso Pra que essa profissão que existe Há mais de 60 anos Seja definitivamente Regulamentada de todas as formas Né? Bom, meus amores Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa explicação E ainda tiver alguma dúvida E quiser conversar comigo melhor Pelo e-mail Pelo Facebook O link de todas as redes sociais Fica aqui abaixo Tá bom? No bloco de informações Lá pelo blog Vocês também conseguem MoniqueAntoneto.com Pode estar me perguntando por lá também Vai ter a postagem desse vídeo lá Tá ok? Então como sempre Não deixem de dar aquele joinha pra mim Que fica aqui abaixo Acho que é aqui É aqui Desse Gente, eu não sei Clica nesse positivo aqui ó Abaixo do número de visualizações Pra falar que você gostou do vídeo Que você apoia a nossa regulamentação Que você vai lá assinar o abaixo assinado E ajudar a gente Nessa Arda missão Se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez E ainda não é inscrito aqui no canal ainda Então clica no botãozinho de inscrever-se Aqui abaixo do vídeo também Pra você receber toda semana Toda segunda e quinta Vídeos novos aqui no canal Falando sobre temas diferenciados E aqui tem de tudo um pouco, tá gente? Tem falando sobre o universo feminino Mas também tem muitas outras coisas Tem receitinha Tem vlog Tem bate-papo Tudo que vocês pedem A Momo vem aqui trazer pra vocês E claro Como sempre Não deixa a gente fazer o quê? Comentar aqui abaixo Deixar o recadinho de vocês As dúvidas de vocês Momo ama ler cada comentário Amo demais Então meus amores Beijo Enorme pra cada um de vocês Amo muito, 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 muito Muito vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau